e hoje é o desafio de se a gente cair ou morrer o vídeo acaba mas é nós dois primeiro eu aí se eu morrer ou cair eu perco a chance e se meu pai cair o vídeo acaba deixa eu resumir para vocês galera muito simples se cair o vídeo acaba é assim galera não sei quanto tempo esse vídeo vai durar se vai ser rápido vai ser devagar mas eu já vou pedir o seu like sério já deixa o like ali pra gente beleza e também se ainda não for inscrito no canal você já pode se inscrever nesse canal aí porque vai ser bem legal é o seguinte se cair o vídeo acaba porém como sou eu e o kawan jogando juntos somos duas telas aqui você pode ver aí tela do kawan passando agora minha tela passando agora tela do kawan minha tela e por aí ele vai o kawan vai uma vez e depois vai eu beleza pode ir na frente kawan tá bom boa sorte dimensão da lua galera o kawan falou que vai jogar na dimensão da lua é na verdade é o mesmo mapa só que o a dimensão muda muda o layout né o layout da lua se cair galera aí vai ser minha vez e se eu cair o vídeo acaba eu tô na dimensão da lua você não tem ela hahaha na da lua eu tenho mais que não não tchau gente agora é minha vez agora é minha vez se eu cair o vídeo acaba hahaha ai ai galera vamos ver o kawan ficou hahaha a dimensão da lua lá 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 morreu eu não entendi ele hahaha galera vamos lá concentração aqui isso tá passando um carrinho aqui atrás da gente como sempre né gente galera que conhece o canal aí sabe que toda vez que a gente grava passa passa um fusquinha aqui entre outros cara quase que eu passe direto eu tô vivo gente vamos lá se eu cair agora o vídeo vai acabar pessoal tínhamos duas chances a primeira o kawan perdeu ele caiu né eu tô com muita vontade de jogar nossa não pode jogar filho ah não valeu galera abraço fiquem com Deus e tchau E aí 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 E aí